Pra prefeito, Marcelo Freixo Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu sou um carioca e fecho com Marcelo Freixo Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo Eu voto 50 e fecho com Marcelo Freixo Eu só quero é ser feliz, não me diz que pra isso tenho que ficar em casa com medo A gente vê aqui que é uma pessoa que tem um jeito diferente de fazer, de tratar a política Que tem coragem e que é uma pessoa que gosta do Rio de Janeiro do jeito que a gente gosta Por isso que eu fecho com Marcelo Freixo, 50 Sim, 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 sim A gente vê aqui que é uma pessoa que gosta do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro